olá amigos vamos fazer a demonstração de mais uma correção aí né para o gta trilogê agora a água no estilo clássico classic water mod para gta san andres está mas acho que deve alterar até do gta 3 e do vice city se quiser né mas foi feito para o san andres está que restaura a textura de água do clássico né e aqui é uma versão mais hd encontrada nos arquivos do gta 4 mas agora usando o shaders modernos também ajusta a cor da água principalmente de noite para deixá-la mais escura isto é considerado uma correção pois a água original do jogo é brilhante demais né vamos dar uma olhadinha aqui na água original do jogo não tenho nenhuma correção nessa não coloquei nenhuma correção na água e essa daqui vai ser a primeira correção para deixar no estilo clássico bom então eu posso colocar até nos três gta aí no 3 e vice city bacana isso que dá para colocar as modificações nos três né nessa versão da trilogia se caso quiser né então já vou iniciar na praia para a gente dá uma olhada para ver se a gente consegue enxergar ao bug da casa ao bug lá dos móveis desaparecendo ó tá então vamos lá na praia vamos ver se a gente consegue ver né 10 horas eu não eu creio que o clima esteja ensolarado né não tô com nenhuma nenhuma modificação aparentemente eu também tenho que ver que clima que eu estou né deixa eu ver a água aqui tá meu eu não tô conseguindo ver não deixa eu sair daqui e vamos ver um outro save vamos ver aqui um outro save eu vou naquela praia ali só pra ver se a água que originalmente está nesse tom aí mesmo o mesmo tom né porque aqui e aí e aí e aí e aqui já dá pra ver um pouquinho mais de longe né o estilo da água certo as ondas claridade e eu acho que eu tenho até um save aqui e mostra aqui a que está no clima ensolarado esse aqui isso aqui está no clima ensolarado vamos ver os outros eu não sei se está no clima ensolarado mas esse aqui eu tenho certeza que está no clima ensolarado às vezes o clima pode mudar o tom de iluminação da da água né então vamos ver aqui apesar que quase que não dá pra ver diferença aqui no clima igual no sandra né ah tá de jeito a água aqui mesmo certo aqui então a água originalmente tá vendo tá original ó parecendo mercúrio né tem umas ondulações né então vamos testar aqui sim este mod aqui vamos ver se ele dá alguma diferença já tá aqui ó uma versão mais HD e corrige a iluminação à noite né deixando ela um pouquinho mais escura não ficar tão claro isso aqui é esse aqui que é clima ensolarado e rapidinho a gente já já olha lá de novo como ainda não existe nenhum cléu mod de voar rapidinho lá igual o super homer em nada né então tem que ir na raça com o carro mesmo até lá ó nenhum teletransporte ainda que é um modo de teletransporte não existe nenhum tipo de cléu mod pra falar a verdade né vamos ver a água aqui ó ah dá pra ver sim ó agora tem uns negocinho assim ó mudou mesmo né ela tá mais diferente né tá mais ondulada né tem umas ondulaçõezinha tô tentando explicar mas dá pra ver que tá diferente assim ó opa volta aqui que é osso hein pra nadar tem que apertar várias vezes é horrível nadar nesse controle hein mano nossa se pudesse fazer um esquema de restaurar o padrão né então dá pra ver que a água tá diferente tem umas ondulaçõezinhas bem diferente a outra tava muito reta muito muito gel o jeito que ela andava aqui não agora tá tá melhorzinha dá pra ver aqui as ondulações aqui pequenas ondulações aqui nas águas aqui umas manchinhas mais brancas parecendo uma espécie de ondazinhas né qualquer coisa você volta o vídeo aí se você não tiver percebendo mas eu percebi aqui eu tô vendo vou até deixar essa daqui mesmo que ficou bacana é então o que faz aqui é a textura o trabalho aqui olha dá pra ver uma uma a diferença nas ondinhas né e é isso aí galera ficou bacana vou deixar até esse essa água clássica aqui que tá realmente melhor do que a outra é um pouco melhor mesmo né e vou deixar o link também na descrição do vídeo agora ver a noite eu acho que vai ser difícil ver de noite o clima aqui que vai passando aqui é muito diferente do sandras então a iluminação toda diferenciada aqui vamos tentar ver do alto aqui ó olha aí a água ó ó ficou bem melhor mesmo ó as ondulações tá o tom dela não tá aquele azulão aquele azul forte né igual a gente via nos nos vídeos aí anteriormente ó ficou bem melhor a água ó ó agora de longe assim dá pra ver ó tá vendo a água clássica ó caramba não tem câmera nenhuma quando você tá voando com helicóptero ó não dá nem pra ir pra cima nem pra baixo só pra esquerda e pra direita olha que melda ó não vai nem pra cima nem pra baixo cadê cadê o vento debaixo do helicóptero ó só faz a água meio que tremer né beleza então galera ficou bacana a água nova aí ó pra quem se interessar fazer essa correçãozinha bacana aí ó só fazer o download aí olha o vento só vem na areia ó não tem os respingos da água né igual no sanders clássico aqui é só essa ondulação na água aí ó beleza deixe seu like aí se você gostou aqui da demonstração ative o sininho e se inscreva no canal aí e pra receber novas notificações e pra receber novas notificações e pra receber novas notificações e pra receber novas notificações